A esquerda tem um bordão, que é um bordão abstrato para as maiorias e completamente ineficaz, que é o que ele chama a luta contra o fascismo ou o neofascismo. Mas, Cláudio, nós estamos aqui discutindo isso abertamente. Nós todos estamos em liberdade política. Os professores estão discutindo uma greve nacional. Os técnicos das universidades estão numa greve nacional. Os institutos federais estão numa greve nacional. Nós estamos gozando da plena liberdade política. E se há um potencial fascista ou conservador de um Estado policial na sociedade brasileira, a verdade é que ele não necessita se estabelecer porque a ordem burguesa não está em questão a partir do governo. E observe o que está acontecendo desde aquela eleição. A iniciativa política das ruas está nas mãos do Bolsonaro e da direita. Por quê? Eles continuam atacando quem? O Congresso Nacional, eles continuam atacando. A Corte Suprema, eles continuam atacando a ordem burguesa. E eles dizem que essa ordem burguesa não é uma democracia. E ela não é uma democracia no sentido dos trabalhadores. Ela é uma democracia no sentido liberal, burguês, clássico, que está lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, aqui no Brasil, nos países latino-americanos. Mas essa democracia, para os trabalhadores, é uma realidade histórica a ser conquistada com o suor e a luta dos trabalhadores. Não é esse sistema político. Esse sistema político está centrado numa negociata infinita entre o governo e aquele covil de ladrões, com deputados e senadores, reservando 54 bilhões para emendas. Uma economia política que contempla os banqueiros com a dívida pública, o latifúndio com o crédito do Banco do Brasil e a Embrapa, e todos os benefícios fiscais derivados de isenções absolutamente inaceitáveis. Percebe? Uma abertura comercial que concentra e centraliza o capital comercial e definha o capital industrial. De tal maneira que essa proposta de neoindustrialização, ela só não é ridícula porque ela é uma farsa. 300 bilhões em quatro anos dá 75 bi por ano. Se dividisse 75 bi, que é o dinheiro do BNDES, os recursos do BNDES, nas seis áreas propostas, olha, isso não é sério. Isso verdadeiramente não é sério. De tal maneira que os trabalhadores olhem para frente e veem salários em queda, inflação punindo e ganhando nos preços, condições de vida e trabalho degradadas. Nenhuma esperança no sistema político. Olha, isso é um combustível para uma direita que pretende implantar uma modalidade de Estado policial. E, de outro lado, nós vemos um governo que fralda todas as suas promessas eleitorais e não propõe uma saída popular para a crise. Esse é o nó górdio, Cláudio. Essa é a questão central. O governo não propõe uma saída para a crise brasileira. Nenhuma. Nem no ponto de vista da economia, nem na política externa e nem no sistema político.